Já viu aquele ditado que fala assim, a primeira impressão é que fica? Não é história. As primeiras impressões, gente, são formadas nos primeiros 30 segundos de contato. Principalmente quando a pessoa nunca te viu. Então, por isso que é tão importante essa essência muito simpática nos 30 primeiros segundos de contato. Não importa se você é depiladora, se você é extensionista de cílio, enfim, esteticista. Todo procedimento no seu espaço precisa ser relaxante. Quando você faz essa experiência, tá gente? Você tá ativando zonas do cérebro que são ali, principalmente o sistema límbico, que é um sistema que é responsável pelas nossas emoções. Então, o primeiro sentido que você já pode estimular quando a cliente chega é você oferecer algo, por exemplo, pra o paladar. Um dos sentidos é o paladar. Quando a gente faz isso, a gente agrega valor. Parece bobo você oferecer um chá, você oferecer uma água saborizada, mas não é. Mas não é.